Com licença, muito obrigada por me receber na sua casa. Que boa sinal, é lindíssima. Foi você que decorou. Parabéns, é muito linda. Primeiramente, eu queria te desejar boas-vindas à vizinhança. Eu espero que você seja feliz aqui, que tenha se encontrado no que precisar. Eu moro aqui ao lado, mas bom, não é só isso que eu vim falar aqui com você hoje. Eu não quero ser indelicada, mas você tá fazendo muito, muito barulho. Sério. Música alta, falatório, e assim, já passou das 10 horas. Essa vizinhança aqui é conhecida por ser bem silenciosa. Tanto que lá fora, ó, silêncio total. É que assim, é mais por necessidade, sabe? Se esse não fosse meu trabalho... Eu nem ia me esquentar antes de você fazer o barulho que fosse. Ah, meu trabalho. Ok, como é que eu vou explicar? Isso é um pouco difícil de explicar, na verdade. Você já ouviu falar em ASMR? À primeira vista você vai achar super esquisito, mas são vídeos que auxiliam muito na insônia, ansiedade, qualquer transtorno, assim, psicológico ou de atenção, o que quer que seja. É muito utilizado pra insônia, pra dormir. Exatamente, é incrível. Desde que eu conheci o ASMR eu me apaixonei e acabei virando uma produtora de ASMR. E não só eu, você sabia que o nosso vizinho do lado também faz ASMR? Pois é, você se mudou pro bairro do Soninho. O nome dele é Maicon. O meu é Luisa, muito prazer. O meu canal é Luisa SMA e depois você dá uma pesquisadinha lá e vê os vídeos, se inscreve. O do Baicon também, porque ele é muito bom. Ah, bateu a curiosidade de saber como é que é o ASMR? Olha, pra ser bem sincera com você, eu estava indo até a casa do Maicon agora. Como a gente mora perto, volta e meia eu empresto alguns triggers pra ele e ele empresta pra mim. Triggers, tá? Vamos lá, vamos por partes, por exemplo. Existem vários gatilhos no ASMR e cada pessoa se identifica com um. Na verdade, tem os visuais que são... Visuais. Os sonoros. E cada pessoa gosta de um. Eu particularmente gosto de todos. Eu posso te mostrar algumas coisas que eu tenho comigo. O que você acha? Veja se alguma dessas coisas relaxa, tá bom? Presta atenção. Dá pra fazer também, ó... O visual aqui agora. Eu particularmente sinto muito, muito, muito sono. O meu olho chega a pesar. Qual foi a sua sensação? Compreende? Eu achei o ASMR super esquisito de primeira. Mas aí eu resolvi dar uma chance e foi a melhor coisa que eu fiz porque, como eu disse a você, eu acabei me apaixonando. E aí eu tenho várias coisinhas pra dar sono, pra relaxar. Escuta. Até agora você se identificou mais com o sonoro ou com o visual? Entendi. Olha. Tem também... A lanterna. 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 Não, olha diretamente pra ela. Olha pra algum ponto do meu rosto, ó. É um dos gatilhos que mais me dá sono. De verdade. Muita gente... Às vezes eu não gosto, mas eu capoto todas as vezes. Gosto muito. A outra luz é bem forte, então foca realmente aqui no meu rosto. Muito bem. Ótimo. Tem até uns vídeos no ASMR que é de siga as minhas instruções. Que é exatamente isso. Olha aqui. Agora olha aqui desse lado. Vê só. Agora siga o meu dedo. Ignore a lanterna. Ignore a lanterna. Muito bem. Novamente... Olhe para os meus dedos. Ignore a lanterna. Ignore a lanterna. Ignore... Ignore... Você tá pegando jeito? Daqui a pouco eu vou te chamar pro meu canal, hein? Olhe. Olhe. Até mesmo a brinqueda de criança vira o somzinho. Interessante, né? Eu tenho mais gatilhos visuais para te mostrar. Olha Passa Isso aqui é só esboca Você é literalmente Faz em sonhos Com a boca E agora Tem também sonhos de creme E tem a massagem É a melhor parte, né? O SMI é muito acolhidor Aconchegante É como um carinho antes de dormir É como repor as energias a cada dia Como quando éramos crianças e alguém colocava a gente para dormir É a mesma sensação É a mesma sensação Isso E também Eu gosto de mesclar os dois Para mim é a parte mais relaxante E tem também E tem também Meus E tem também Eu acho muito relaxante E tem também 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 Com os olhos Eu só vou te mostrar mais um gatilho usando a sua coleção com toda licença. Aqui está o tapping. Vou derrubar esse livro. Magrecinha a sua coleção. Olha, eu estou amando conversar com você, mas eu realmente preciso ir. O Michael está me esperando e eu já estou aqui uns 10 minutos para mais. Você gostaria de ir na casa dele também? Você gostou desse lance de ASMR e queria conhecer mais? Olha, deixa eu ligar para ele rapidinho e ver se ele permite que você vá para a gente não chegar lá sem autorização. Só um minutinho. Alô, Michael. Como você está? Sim, eu já estou indo por aí. Deixa eu te falar. Sabe aquela pessoa que se mudou, que a gente até viu o caminhão da mudança? Pois é, eu estou com ela aqui agora. Acontece que ela acabou de conhecer o ASMR. Pois é, aí está querendo ir aí também para você falar um pouquinho mais. Pode. Acho que eu consegui uma nova pessoa para o nosso canal, viu? Que bom, né? Assim a gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Mas tá bom, Michael. Eu estou indo aí então, tá? Ok. Você está com fome? Tá bom. Então eu já chego aí. Literalmente, né? Estou aqui do lado. Tá bom. Beijo, tchau, tchau. Ele deixou. Vamos fazer o seguinte. Eu estou com muita fome também. Você também está com fome? Enquanto eu te levo lá, eu vou te colocar dentro da casa. Enquanto isso, eu vou em algum restaurante comprar alguma coisa para comer. Tá? Eu vou ver o que tem aberto nessa hora. Mas eu vou conseguir. O que você gosta de comer? Ok, fechado. Então vamos lá. O Michael está te esperando. Me siga. Oi, boa noite. É você que é um novo vizinho, né? Estava te esperando já. Eu falei com a Alissa por telefone. Ela falou que ia vir com você aqui. Sim. Ela falou que foi no restaurante. A Alissa, às vezes, não é o meu pensamento porque eu estava morrendo de fome. E eu ia gravar. E depois ia sair para comer. Ainda bem que ela foi pegar comida. Mas começou a chover. Eu acho que ela pegou uma chuvinha. Ainda tem problema, né? Talvez ela seja prevenida. Provavelmente ela ia com um guarda-chuva. Porque o tempo já estava feio. Mas enfim. Está conhecendo o ASMR. Agora pode entrar. Fica a vontade. Pode falar o que você achou do ASMR. Acheu estranho? Gostou? Então. Eu vou falar a minha experiência. Quando eu conheci o ASMR foi em 2014. Faz bastante tempo. A primeira vez que eu escutei. Eu confesso para você que eu achei estranho. Mas eu não deixei meu julgamento afetar. Achei estranho. Mas eu gostei da sensação que eu escutei. E aí eu fui procurar mais. E acabei me apaixonando. E um segredinho para você que está conhecendo o ASMR agora. O ASMR, a maioria das vezes, não é para você entender. E sim para você sentir. Então. Se você se permitir sentir. E você conseguir sentir os fabricamentos pelo corpo e pelo outro. Assim como todos os outros que gostam de ASMR. Você vai se apaixonar. Além disso, o ASMR vai te ajudar com ansiedade, estresse. Porque distrai a calma. E ajuda muito a relaxar contra a insônia também. Então o ASMR tem bastante benefícios que as vezes as pessoas não conhecem. E acabam tendo um pré-julgamento olhando de fora. Mas deixa eu parar de falar. Porque eu gosto de falar bastante. E vou mostrar para você alguns gatilhos que eu sei que funcionam bastante. Para sentir os fabricamentos. Vamos tentar encontrar o seu gatilho favorito. Gostou? Legal. A Luiza manda muito bem. Tenho certeza que ela fez uns gatilhos bem legais lá. E eu vou trazer alguns aqui para você. Enquanto ela não chega. Depois a gente bate um papo melhor. Mas enquanto ela não chega, eu vou fazer você a minha cobanha, tá bom? Eu vou começar aqui com o trapping. Eu fiz trapping. Legal. Eu vou fazer trapping na madeira. O trapping tem vários estilos. Mas eu prefiro. E geralmente eu faço no meu canal mais lento. Só que tem muitas pessoas que gostam rápido. erlebando. Tentão hospitality. O trapping com o trapping gink up. Não, tenho um tempo que gostam dela. Está bom pra ver. Então Denê eu ortuamente. De lado na madeira. Bom pra ver o trapping mudo. Escantar. O trapping gink economy. Você gosta disso? Tá bom? Tá, esse foi o primeiro gatilho do tapping Vou fazer um somzinho de água aqui Que eu gosto bastante também Eu chamo esse aqui de conta-gotão Porque eu tenho três conta-gotas Um grande, um médio e um pequeno Esse aqui é o grande E eu não gosto muito de abrir ele e apertar O melhor pra apertar é o pequenininho Esse aqui eu gosto mais de balançar E aí 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 É bom, né? Mas temos mais Eu fiz o tapping E uma avaliação do tapping É o scratching Tapping é tocando, né? Nos objetos E o scratching é arranhando Tem alguns objetos que você arranha Não é tão bom Mas tem outros que são maravilhosos Olha isso aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Se tivesse fazendo cócegas na sua orelha... A peninha é leve e sutil, né? Então não fica tão agressiva. Tchau. Tchau. Gostou desse? Tá, vamos aproveitar que eu tô com a peninha. Vamos fazer um gatilho visual com ela. Já que tá um fundo preto também. Aí fica bem legal. Junto com inaudível. Se você cai de paraquedas num vídeo de ASMR inaudível, com certeza você vai achar mais estranho ainda. Mas é aquela história do começo. Inaudível pra você deixar sim de... Você vai usar os... Os rostos... E... Sentir os fomegamentos. Então vamos lá. Isso aqui é uma língua inventada. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau tchau. Lindo. Parece, tá? Tchau. Tchau. Todo sucesso do mundo Que você alcance 50, 60, 100 em casa E continue evoluindo cada vez mais Muito obrigado Um beijão e sucesso Tchau